Tudo que a gente conquista na vida é com muito trabalho. Nada vem de mão beijada. Para sentar nesse lugar tem de saber da nossa luta. Cadeira de governador não é para qualquer um. Tem que pensar em nós, trabalhar por nós. Tem que ser um de nós. Eu sou um homem do povo. Não entrei na política por herança. Serei o governador da Bahia inteira. E quem vai estar lá é um de vocês. Um lutador. Um vencedor. A gente reconhece de longe um irmão. Quem veio do mesmo lugar que nós viemos. Quem passou pelos mesmos desafios. Quem lutou nas mesmas batalhas. A gente reconhece de longe quem é companheiro de verdade. Quem cuida da mesma esperança. Quem defende o mesmo lado. As mesmas causas. Lula e Jerônimo. Dois filhos do povo. Duas caminhadas que se encontram numa só estrada. É destino. É compromisso e missão. É projeto de futuro. É a Bahia e o Brasil outra vez de mãos dadas. Eu tenho muito orgulho de ser parte desta Bahia. Que deu a maior votação a Lula no primeiro turno. Nós que demos este exemplo para todo o país. Temos agora o desafio de garantir uma votação ainda maior no dia 30 de outubro. Mais do que nunca, Lula precisa da gente. Para se eleger, para governar e mudar o Brasil. E não é com adversários. Com gente que sempre jogou contra que ele vai fazer isso. Lula precisa de um governador parceiro. Do mesmo time. Que tem os mesmos sonhos e compromissos. É assim que vamos defender, aqui na Bahia, o Brasil de Lula. O Brasil da esperança. 13 na Bahia, 13 no Brasil. Agora é só 13. É com 13, é com Lula, é com Jerônimo. PT no coração. 13 lá, Jerônimo K. E tá tudo certo na Bahia. É só 13. Tá sempre com o PT. Tchau, obrigada. Meus amigos e minhas amigas. Meu coração está cheio de alegria e gratidão por tudo que vocês fizeram nessa nossa caminhada. A Bahia, mais uma vez, deu exemplo para o Brasil. Agora, vamos precisar fortalecer ainda mais a Turião. A vitória da esperança no Brasil passa, mais do que nunca, pela vitória de Jerônimo na Bahia. Por isso, peço mais uma vez o seu voto. Agora é só 13. Lula presidente, Jerônimo governador. O filho do vaqueiro se formou em professor. Tem diploma de engenheiro, fez carreira de gestor. Conheceu o estado inteiro, tá com Lula companheiro e vai ser governador. Lula escolheu e a Bahia confirmou. Jerônimo governador. Tá com Lula companheiro. A Bahia mudou. A Bahia mudou com 20 novos hospitais regionais e 24 policlínicas. Era o que a gente mais precisava na policlínica. Eu me sinto tão bem. Se eu pudesse, ia todo dia. É. Tamo junto pra avançar muito mais. Jerônimo vai implantar mais 7 hospitais regionais, 6 maternidades de alto risco e 5 policlínicas. A Bahia mudou. Com as escolas em tempo integral e o Bolsa Presença. Com essa Bolsa é uma forma de eu chegar mais perto do meu sonho. Tamo junto pra avançar muito mais. Jerônimo vai levar para toda a rede estadual, tablets e acesso à internet. A Bahia mudou com 4 bilhões de reais investidos na agricultura familiar e água para quem mais precisa. Hoje nós vivem, graças a Deus, na grandeza da água. Tamo junto pra avançar muito mais. Jerônimo vai levar a energia solar para a zona rural, para atender o consumo doméstico e a produção. A Bahia é Jerônimo. Eu estou com o Jerônimo. Não é 13. A Bahia mudou, mudou. Somos brasileiros. Somos mais brasileiros ainda, porque somos nordestinos com muito orgulho. Não importa o que falem, sabemos qual é o nosso destino, qual é o nosso papel neste país. Ser do Nordeste é dizer ao Brasil antigo que ele tem tudo pra ser novo. Ser do Nordeste é fazer um Brasil de respeito, mais justo, mais forte, mais alegre, do tamanho da nossa grandeza. Viva o povo nordestino. Agora é só 13. É Jerônimo e Lula. 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 A CIDADE NO BRASIL